Nos dias que antecedem a segunda-feira da Serreta, é já uma tradição começarem a aparecer as tasquinhas móveis e fixas ao longo do percurso na nossa ilha e até chegarem à Serreta, quando digo chegarem os peregrinos. É uma forma de se irem abastecendo, não só com comida como com bebida, até chegarem ao santuário de Nossa Senhora dos Milhagres. Hoje vim aqui até à Terra Alta, onde o Rodrigo Simões, todos os anos, também faz a sua tasquinha. Além de ser um agricultor, um homem da horta, um homem das culturas, decidiu também fazer a sua tasquinha de forma a poder satisfazer os peregrinos que começam já a aparecer em direcção à freguesia da Serreta e à Nossa Senhora dos Milhagres. Vamos ver a tasquinha do Rodrigo. O que é o nome do Rodrigo? É verdade. As cozinhas limpinhas, organizadas. É assim mesmo. Mas podes te rir um bocadinho, Lucas. Não, eu não quero, eu não é da coisa rir. A gente vai fazer outra vez a brincadeira, aguentar desde a quinta à tarde até ao domingo de manhã sempre seguido, sem nunca fechar, sempre fenas, nunca fecha. Sempre fenas, assantes de alcatra, fenas com queixo de São Jorge, umas cervejinhas, águas, terresmes de torcinho, batatinha da tasca, os ovinhos cozidos, o pessoal passar e vai comendo e vai fiscando a viana. Já fazes isto há quantos anos? Já há quatro anos. Há quatro anos. Tenho feito sempre seguido. Tens metade da receptividade das pessoas? Tens, tens. E as pessoas passam, acham engraçado. Há pessoas que passam para cima, param e depois já voltam para baixo e tornam a parar. Estive aqui há dois anos um grupo de raparigas e rapazes que passaram aqui e compraram as pefenas, porque as minhas pefenas eu gosto de uma pefena com carne, não é o pão a saber carne. Estou a perceber. Gosto de uma pefena bem carregada. Pefena com pão? Sim, exatamente, é mais o bife com pão e as pessoas pararam, comeram as pefenas e depois eram três e meia da manhã, à volta para baixo, pararam aqui outra vez. O senhor tem pefenas? E disse eles à minha amiga assim, ainda se me faltasse o pão ia à padaria, mas faltou uma carne. E o molho das pefenas? O senhor tem. E eu tenho. Então é mesmo pão com molho, estava muito bom. E eles comeram pão com molho e cerveja. Foi metade do preço e foi da mesma maneira. Exatamente, foi da mesma maneira, não ficaram com fome. Muito bem, além da pefena o que é que vais ter aqui na tua taxa mágica? Tem a Santos de Alcatra, que é a Alcatra do nosso original, mas mais à base de carne para ser mais desfiada, que é a Santosinha de Alcatra, estou a tentar arranjar pão caseiro, para ser os caseirinhos, com pão caseiro para aquele molho e temperar no pão, vou ter a pefena com queijo de São Jorge, a pefena normal que é só o bife e o pão e a pefena com cebolada. Várias variantes da pefena? Da pefena, exatamente, são três variantes da pefena. Depois vamos ter terresmos que estou sem que vou ter na quinta-feira de manhã, para aproveitar os terresmos para o pessoal que descar e ver as cervejinhas e a banha do terresmo para prestar a pefena, que não há nada melhor que as coisas fritas em banho. É uma realidade. O que é que temos agora a sair, queres adiantar mais alguma coisa? O que é que temos agora da tua horta? Para já temos as melancinhas. As meloas já foram todas e agora é começar a preparar as culturas para o próximo ano. O que é que começas a preparar agora? Agora vou começar a preparar as terras para favas, feijão, as couves, o repolho, brócolos, é tudo. Se o verão não há muito mais tempo porque isto está tudo seito. Era isso que eu ia te perguntar, ainda não é seito para começar a preparar as terras para favas? Mas achalá que vem um bocadinho de chuva porque está mesmo tudo seco mas seco a sério. Por ver se há alguma chuvinha para hoje. Eles dizem que estava chuva mas quando abri a janela de manhã. Mas vamos a ver, vamos a ver, só deixa que sabe. Tens um ajudante ali já? Tenho meu ajudante pequenino aliás lá. Sim senhor, está aqui a limpar o balcão não é? Estamos a fazer umas brincadeiras, umas quadrazinhas aí pedidas aí. Estou a ver que sim, quem é que foi? Quem é que foi? Eu ontem estava distrito a ver o Benfica. Sim, mesmo aquilo dá para distrair. Dá para distrair? Dá para distrair, dá sim senhor. E estive a fazer umas brincadeiras. Eu vou apanhar aqui o padre da minha aldeia. Da minha aldeia no sermão do mês passado, jurou pela saúde dos seus filhos que nunca tinha pecado. Boa, esta está boa sim senhor. Mas temos mais aqui. Não deixes para a mãe o que pode comer hoje. Estou a ver de cima, quem vende fiado não tem alegria, perde o freguês e a mercadoria. Muito bom. E mais abaixo não deixes para a mãe o que pode comer hoje. Pois tem, não tomes whisky porque já tomo cerveja. Também é verdade. Tem aquela ali também engraçada que é se você sentir um vazio vai comer o que é bom. Epa, tu estás a ficar moderno. Tens em beway e tu? Tens, a gente tem um bocadito. Epa, isso é fantástico. Muito bom. Mas pronto, eu estou a reduzir um bocadinho os terrentes. Porque infelizmente as pessoas hoje em dia são cada vez mais… não sei como é que é te explicar porque eu não quero ofender ninguém. Exatamente. Mas depois de apanharem as coisas limpas… Estou a compreender. Percebes? Mas pelo amor… A verdade é que temos que dizê-la como aquilo que é nó. Se é nó, é verdade. Exatamente. E eu vou continuar da maneira que estava. O terreno do pesqueiro com o meu aqui em baixo em São Mateus, com este aqui, tem coisa suficiente para mim para a minha família. Tens sim senhor. Mas vale pouco e fazermos as coisas… E fazer porque eu sempre fiz, como tu sabes, e toda a gente sabe, eu sempre apostei na limpeza e na qualidade do que na quantidade. Porque ter muita coisa e só carregar duves, safados e venenos ainda presta. Ok. Eu não acho piada aqui. Eu quero que o meu melancia, como este ano, já vamos com muitos coelhos vendidos e até hoje não tive ninguém que me disse assim, apá, não presta. A maior melancia que eu apanhei, vendia ali à porta, 29,8 kg. Ai que coisa sério, melancia que dá para um monte de… Era uma coisa mesmo a sério. E chegou aqui um senhor e disse, eu quero uma melancia grande. É isto que tens aí. Mas ela é boa, é conversa do homem para mim. Eu disse ao senhor, não há nada como uma faca, a gente não resolva. Verdade. O homem chegou à melancia só que ele enganou-se numa coisa, nunca se abre uma melancia pelo lado, é sempre pelos topos. Ele mal tocou com a faca nela à meio, ela abriu-se. E ele disse logo, isto é ouro que está aqui. E a gente pode fazer isto para isso. Mas assim, olha, esta é que vais levar para ti, que é com todo gosto. Muito obrigado. Dá para aqui ao pai. Dá para aqui ao pai. É para a gente fazer aqui um teste. Vamos ver como é que se abre uma melancia. É sempre no topo. Olha o sumo já caiu. Ok. É sempre no topo. Porque se tu estás aqui de lado, ela vai a estra lá. Ok. Aves sempre assim aqui no topo, um quadradinho, olha. A gente quer precisar ter o quadradinho fora. Exatamente. Está a saber. Já está a sair. Ela, graças a Deus este ano... O sumo já está ali a joar. Graças a Deus este ano a joar. A joar, não é? A joar, não é? A joar, não é? A joar. A joar. A joar. A joar. Perfeito. E é uma melancia. Este ano, ela é muito consistente. Não é aquela melancia farinhenta. Eu detesto aquilo. Não gosto de comer aquilo. Não sei o que é. Há aquela melancia que a gente vai a comer para ser farinha. Gostas mais da melancia aguada, não é? Ela é aguada somarinta. Oh, visto no figurivo. Que pesquinho. Eu digo-te a verdade. Eu cheguei a meter uma melancia dessas no figurivo. Não sei que estás a ver aquelas colheres que é de uns gelados. Era fazer bolas daquelas e aquilo era comer de garfo. Oh, um espetáculo. Voltando à Serreita, vamos só lembrar esta gente que vai então abrir na quinta-feira. Na quinta-feira à tarde. Fica toda a noite, todo o dia até domingo de manhã. Vamos ter sempre umas pifianas, umas cervejas, uns sumos. Santos de Alcada, como te disse. A batatinha da Tasca, que é uma batatinha miudinha que leva ketchup, leva várias coisas. A lei mudou um bocadinho este ano. Vamos ter que, a nível de higiene, vai ter que ser em doses individuais. Não pode ser aquela coisa que mais estás que as antigas, porque o tabuleiro não tem nada medo. Eles não querem. Tem que ser em doses individuais. Mas pronto. Também vai ser preços simbólicos. A pessoa chega aqui, compra uma tacinha daquelas, está aqui apetiscando. É uma forma disto de servir de suporte a nível, pronto, alimentar ou de água ou de... Eu compreendo a parte da higiene deles porque, pronto, não aconselho de estar com atenção a tudo. E depois te vejo aqui, por exemplo, um tabuleiro com uma batatinha da Tasca, vem uma pessoa com um palito, chega, espeta, depois mete na boca, depois torna a espetar no outro lado. Exatamente. É um bocadinho com falta disto. Exato. E então, vou prestar mais... Assim é uma forma de controlar, cada um tira a sua batatinha individualmente. Cada um tira as suas coisas, cada um faz aquilo que é seu e... Exatamente. Sem ninguém ter que pegar no palito e tirar a batata pela qual os outros já te guardam. E vamos ter os ovins cozidos, a batatinha com a massa melagueta e as nossas comitinhas. É verdade. Isto às vezes no dia ou nos dias surge sempre uma novidade e uma gera nova. É, se de repente aparece qualquer coisa no meio e a gente faz uma coisa brincadeira. Rodrigo, grande abraço. Um abraço para ti, meu amigo. Uma boa serrita para ti e para a tua família. Há de ser, Deus querido. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço para ti. Um abraço.